Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal Boa Temática Lavor. Hoje o Boa Temática Lavor no Matemática em 5 minutos traz para você um assunto bem interessante, muito recorrente em provas. É um assunto que vale a pena conferir, vale a pena ficar atento. Comprimento de circunferência. Comprimento de circunferência, o que é isso? Bom, já falei com vocês em vídeos anteriores, se você não viu, pode assistir aí no meu canal, buscar, quando eu falo da circunferência do círculo. Circunferência é essa borda, não é isso? É essa figurinha, a linha dessa figura. Então, o que é o comprimento? Comprimento é como se eu pegasse essa borda e abrisse, estirasse essa aqui linearmente e colocasse na régua aqui, para ver a medida dele. Pronto, isso é o comprimento. Legal? E se eu pegar esse comprimento todo e dividir por esse diâmetro, comprimento que eu vou chamar de ser dividido pelo diâmetro, em qualquer círculo, em qualquer círculo, não importa se é um anel pequenininho, você abrir e dividir esse comprimento que você achou pela linha central dele, você vai achar um valor. Se você pega um círculo maior, gigantesco, de uma roda gigante, por exemplo, a circunferência de uma roda gigante, divide pela linha central dela, vai dar o mesmo valor da divisão que você fez nas medidas do anel. Então, olha só, quando eu divido em qualquer círculo, o comprimento pelo diâmetro, eu acho um valor fixo. Esse valor fixo a gente chama de π, tá bom? Então, comprimento dividido por diâmetro é igual a π. E daí a gente chega à fórmula que permite calcular o comprimento de um círculo, que é o quê? Comprimento é igual, ó, o D passa multiplicando, igual a D vezes π. Ou como D vale 2R, 2 vezes R vezes π, que a gente sabe que o comprimento é 2πR. Por quê? Por conta disso aqui, tá bom? E aí como é que a gente utiliza esse conhecimento na prática? Olha, normalmente as questões vêm pedindo para você, calcule o comprimento de um círculo que tem raio igual a tal. Calcule o comprimento de um círculo é tal, calcule o raio. É algo nesse sentido. Eu trouxe um exemplo para a gente ver. Qual é o comprimento de um círculo cujo raio mede 4 cm? Ele falou raio, você vai utilizar essa aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ah, professor, mas o senhor não falou quanto é π. Olha, π é um valor irracional, não tem um valor exato. Mas a gente aproxima ele, a gente transforma ele em 3,14, tá? Então, base que a gente aplica, ó. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Quanto é o raio? 4. E aí a gente faz essa continha boba aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. Então, comprimento é 8 vezes 3,14. faz a multiplicação. Você sabe que multiplicar com vírgula não precisa pôr a vírgula. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 com 3,11, vai 1. 3 vezes 8,24, vão 25. Agora, era 3,14. Duas casas após a vírgula. Fica aqui a vírgula. E esse é o comprimento do círculo. Beleza? Basta que você faça a utilização de uma das duas fórmulas. Vou utilizar a fórmula do raio. Quando eu tiver o raio. A fórmula com o raio. Quando eu tiver, utiliza a do diâmetro. Tá? Beleza? Tranquilo? Conseguiu compreender? Ficou alguma dúvida? Coloca aí embaixo a tua dúvida. Qual assunto você gostaria que eu trouxesse no matemático em 5 minutos? Deixe tua sugestão aí, deixe teu pedido aí embaixo nos comentários que eu vou buscar trazer pra você aquele assunto que te interessa. Ah, eu tô com dúvida, professor, em PA. Eu vou trazer alguma coisa em PA. Ah, professor, eu tô com dúvida aqui no Teorema de Pitágoras, de Tales. Ah, eu tô com dúvida em multiplicação, divisão, não importa. Qual é a tua dúvida em relação ao matemático? Eu vou trazer em 5 minutos pra você. Naturalmente, não dá pra fazer aquele apanhado com muita calma. Eu tenho todo esse material completo no meu site, que é a Boa Temática. Tá aí embaixo. Vou deixar aí na descrição pra você. Por exemplo, círculo. Eu tenho uma aula de círculo em quase 40 minutos, explicando passo a passo, tá? Com toda calma. Aqui é mais pra abrir aqui a tua mente pra esse assunto, chamar atenção pra esse assunto, tá? A gente consegue aí em 5 minutos te dar uma ideia legal de comprimento de círculo. Basicamente é isso aqui. O resto é a aplicação e a gente se vê aí num próximo vídeo. Beijo, um abraço e até. Tchau, tchau.